Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Ministério da Saúde, a divulgação do estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes com foco no hábito alimentar de meninos e meninas de 12 a 17 anos. Também vão ser apresentados dados inéditos do Vigitel 2015, um levantamento telefônico de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. Vamos acompanhar. De doenças e agravos não transmissíveis e promoção da saúde, Maria de Fátima de Souza, que falará sobre os resultados do estudo de risco cardiovasculares em adolescentes. Bom dia a todos e todas. Vamos falar um pouco sobre dois resultados de duas investigações. uma com adolescentes, que é sobre risco cardiovascular, e a outra é o nosso Vigitel, que é com adultos. Então, nós vamos começar agora com o primeiro slide, por favor. Primeiro, é importante falar que 65% dos brasileiros consomem feijão quase todos os dias. Isso é fundamental, porque hoje a gente considera, do ponto de vista nutricional, essa mistura também do feijão e arroz é uma mistura saudável. Então, esse hábito de consumir o feijão é importante na nutrição. E nós temos, por outro lado, também uma parte da população somente, que é essa, poderia dizer, uns 38%, que consome frutas e hortaliças entre os adultos, consome regularmente. E isso já mostra um aumento desde 2010. Ou seja, você tem alguma coisa mudando também no comportamento alimentar, você tem uma estabilidade no consumo do feijão e do arroz e um aumento no consumo regular de hortaliças e frutas. Por outro lado, nós temos o hábito da carne, carne vermelha, nesse caso, com excesso de gordura, e aí, inclusive, frango com pele. E essa maior frequência está entre os homens em 42%. Então, nós temos, assim, um hábito mantido, que é saudável, um hábito que muda e que aponta para uma melhora, apesar que ainda, populacionalmente falando, ele ainda é baixo, mas mostra um progresso. E o hábito do consumo da carne com gorduras e outras carnes, como de frango, também, que é um outro problema, mas que também é mais frequente entre os homens. Próximo. Bem, entre os que consomem doce quase todos os dias, nós temos um maior índice entre as mulheres, em torno de 22%, e entre os homens, em torno de 18%. Na média, 18,8% foi em 2012, e a gente tem mais ou menos uma estabilidade nesse consumo, apesar que você vê uma mudança na prevalência. Mas, na realidade, essa mudança é resultado de uma variação amostral. 19% dos brasileiros consomem refrigerantes ou sucos artificiais. Eu acho que, se a gente comparar com outras populações, não é um índice tão grande, mas eu acho que deve ser alvo da política pública, de reduzir esse consumo, especialmente pela carga de açúcar que traz. E o percentual entre os homens é maior que entre as mulheres. É importante dizer que, não está aqui, mas depois nós vamos comentar melhor com os adolescentes, é também aqueles sucos de caixinha, porque eles contêm bastante açúcar também. E nós temos 15,5% dos adultos substituindo o almoço ou jantar por lanches. As pessoas com 65 anos ou mais têm mais esse hábito? Provavelmente, uma explicação possível, é também porque vivem mais sós, têm mais dificuldade de preparar o alimento, e essa é uma questão que a gente também precisa estar avaliando, e pensando, e monitorando, e ver como esse índice se comporta ao longo do tempo. Próximo. Bem, entre os adolescentes, uma grande parte troca a fruta pelo refrigerante. Esses já são resultados do Erika, que é um consórcio de universidades do Ministério da Saúde, coordenado pela UFRJ, mas são várias universidades que participaram. Esse estudo foi em 1.247 escolas, em 124 municípios, ou seja, é uma amostra representativa dos estudantes de 12 a 17 anos no Brasil. Menos da metade diz que, quer dizer, menos da metade, mas é quase a metade, diz que sempre ou quase sempre tomam café da manhã, mas 22% não tomam, o que chama a atenção também da gente. Isso não é mais relacionado à pobreza e à fome, isso foi no passado, depois a gente vai comentar um pouco disso, mas isso está muito relacionado com esse hábito, então, de não comer e depois chegar na escola, no intervalo e aí comer doces, chocolates e outros tipos de refrigerante, já durante o período da manhã. Como a gente tem uma parte da nossa região, muita gente, adolescente, estuda de manhã. E aí isso é realmente uma coisa que nos preocupa. Entre os 20 alimentos mais consumidos, entre os adolescentes, arroz e feijão estão no topo, assim como nós vimos com o adulto, isso já vem de um hábito familiar, isso é bom, mas, por outro lado, só 48% têm o hábito de ingerir cinco ou mais copos de água, o que é um problema, porque ingerem refrigerante ou suco adoçado. E 68% sempre ou quase sempre fazem refeição com os pais ou responsáveis. Bom, mostra que você tem uma atividade familiar que se junta durante a noite. E mais de 80% consomem sódio acima dos limites máximos recomendados. E essa é uma preocupação nossa, porque esse hábito que vem do adolescente é que ele vai se tornar o adulto menos saudável. Então, eu já vou construindo, na realidade, isso é uma construção que vem desde a infância. E aí a gente agora está mostrando, entre os adolescentes, nessa fase etária de 12 a 17. E 100% consomem vitamina E e cálcio abaixo do adequado, o que também preocupa, porque é uma fase de crescimento e desenvolvimento do corpo. E esse consumo abaixo do adequado mostra um déficit nutricional. Ou seja, eu tenho um aumento, depois, acho que no próximo slide, a gente vai começar a ver e eu volto a comentar isso. Está bom? Nós temos muitos comendo em frente à TV, pelo menos 57%. 39% ou 40% consomem petisco em frente às telas com a mesma frequência. E 73% passam duas ou mais horas do dia em frente à tela e TV. Então, isso significa também um hábito de comer constante e comer comida não saudável, porque não é fruta que ele está comendo ali durante esse tempo. E também o sedentarismo, porque aí também está parado. Eu acho que isso é uma mudança de hábito que a gente observa, no geral, porque a gente vem do tempo que a gente brincava na rua e as mães tinham que fazer a gente entrar dentro de casa. Agora, você tem que falar para o seu filho para ele sair de casa. Para você sair de casa, vai brincar na rua, vai fazer alguma coisa fora de casa. Porque o hábito mudou, mudou todo o comportamento. O percentual de adolescentes que sempre ou quase sempre assistem TV, enquanto realizam principais refeições, variou de 48% no Norte a 62% no Centro-Oeste. Então, também tem uma variação regional, ou seja, a gente tem uma média no Brasil, mas a gente ainda tem hábitos em determinadas regiões, como o Norte, que é diferente de outras regiões. Isso também é importante a gente, para a gente poder, primeiro, trabalhar diferenciadamente a política pública, referente a esse comportamento do adolescente. Bem, nós temos esse perfil alimentado adolescente, daqui a pouco a gente começa a discutir um pouquinho melhor isso, entre os 20 mais consumidos, acho que vocês podem ver, que o primeiro é arroz nas preparações, depois feijões e leguminosas, pães, sucos, o que é um problema aqui. Porque não necessariamente esse é um suco natural, acho que foi criado muito o conceito de que aquele suco da caixa é mais saudável que o refrigerante, não é necessariamente, porque ele contém muito açúcar, ele não contém menos açúcar que o refrigerante, então ele é um problema, acho que foi introduzido isso, essa concepção, esse pensamento de que, ao invés de comprar a mãe, ao invés de comprar para casa, o refrigerante compra o suquinho que é mais saudável, mas, na realidade, não é. E carnes em preparações, que é muito hábito do brasileiro, consome muita carne, e aí vem os refrigerantes. Então, se a gente pegar refrigerante e suco com muito açúcar, se a gente juntar os dois, nós já temos uma carga muito grande de consumo de açúcar entre os 20 mais frequentes. E aí, se eu acrescento os doces e sobremesas, e aí tem o café, o frango, hortaliças, aí já vem aqui com 34%, e as preparações de massas, biscoitos doces, óleos e gorduras, tubérculos. Então, se vocês olharem com atenção essa lista, vocês podem ver que você tem, entre os 20 principais alimentos mais consumidos, a maioria deles não é saudável. Isso a gente precisa chamar a atenção, eu acho que a gente tem um hábito aqui ainda do arroz com feijão e outras leguminosas. Tem um pouco aqui de hortaliças, tubérculos, mas a gente tem uma grande carga aqui, tanto de gordura quanto de açúcar, nesse padrão alimentar. E é isso que chama muita atenção, e isso aumenta o risco cardiovascular, e também, para o futuro, o diabetes. que vai levar algum tempo para se constituir, mas vai afetar uma parte dessa população. É o próximo. Bem, os meninos e as meninas, se a gente pensar, teria diferença? Ou seja, eu tenho um hábito mais saudável entre o sexo, ou seja, eles se diferem, mas vocês podem ver que praticamente, nós temos aqui, nas meninas, eu acho que o consumo do suco, talvez por achar que é mais saudável, os meninos, o suco já cai aqui para quarto lugar, mas eles são muito similares. Agora, eu tenho algumas diferenças aqui nas prevalências, mesmo na prevalência de hortaliça, elas são muito similares. Um pouquinho mais alto entre as meninas, essas prevalências. Aqui, está comparado, mas são diferenças, não significativas, isso fica dentro do intervalo de confiança da estimativa, então a gente pode dizer que não há diferença, apesar do número ser um pouco diferente. Mas o que mostra é que eles têm um hábito que é um hábito que vem mesmo sendo construído desde a infância, e um hábito que vem nesse processo de construção mesmo do hábito da família. O próximo. Entre esses adolescentes agora, de 14 a 17, as frutas sequer aparecem na lista dos 20 alimentos mais consumidos. Acredito que os menorzinhos, a mãe ainda impõe um pouco, mas esse já não é possível. Então, vocês veem que dentro da lista dos 20 mais consumidos, a gente tem pouca variação em relação àquela lista mais geral, não aparece fruta, as hortaliças caem um pouquinho aqui entre os meninos, mas a diferença também não é significativa, sobe um pouquinho lá entre as meninas, mas pela variação amostral, se você comparar os intervalos de confiança, você pode dizer que não há diferença. Aqui é interessante, esse slide, vamos olhar com cuidado, porque isso é muita linha, mas acho que ele é interessante, porque, se vocês olharem aqui, são as regiões, então a gente não está falando de tendência, a gente só está falando de diferença regional aqui. Arroz e preparações, o centro-oeste tem um pouco mais, como a gente já havia falado, e as outras regiões estão mais ou menos igual em uma prevalência aqui em torno de 80%, uma variação em torno de 80%. O feijão e leguminosas, aí a gente começa a ver alguma diferença, consome menos no norte, consome mais no sudeste e no centro-oeste e cai bastante no sul. Quer dizer, eu tenho mais de 70% aqui, sudeste e centro-oeste e o sul menos, 50%. Talvez por causa do consumo da carne, que não está aqui, porque a gente está destacando entre os 20 mais frequentes, aqueles que foram os primeiros. Os pães também, vocês podem ver que tem uma variação regional. particularmente me chama a atenção essa prevalência aqui mais alta no norte, porque mostra muito uma transição alimentar no norte que é diferente, porque eles têm outros hábitos, mas o adolescente está incorporando um hábito diferente. A gente pode ver, o consumo cai no nordeste, mais, apesar que eu ainda acho que poderia cair mais, porque o nordestino consome bastante a tapioca, e você tem aqui uma subida no sul, que isso sim eu espero. Acho que tem um hábito mais europeu de consumir mais pão, o que eu já estranho para outros, e aqui temos o centro-oeste com menor prevalência, também com menos de 50%. Os refrigerantes, que estão em torno, começam em uma prevalência de 40%, eles sobem em direção à região sul, que chega a 50%. O norte e o nordeste são similares, e o sudeste e o centro-oeste são similares também, com mais ou menos 45%, e o sul com a região que os adolescentes mais referem consumir refrigerante. Doces e sobremesas, aí sim vocês podem ver um padrão completamente diferente. Com o norte, aquele primeiro pontinho azul lá, está bem abaixo das outras regiões, uma subida aqui em direção à região sul, que aí ele sobe muito em relação ao sudeste e depois à região sul. Essa diferença entre sudeste e centro-oeste não é significativa, mas destaca a região sul como a principal de consumo de doces e sobremesas e o norte com menos. E o que nos chama muita atenção é o relato do consumo da fruta e das hortaliças, que são os dois últimos, que vocês podem ver que ele não aparece na região nordeste, entre os 20 primeiros, por favor, só destacar isso, quer dizer, que não aparece na lista toda, entre as 20 primeiras. e as frutas também no sudeste, não aparece entre as 20 primeiras e depois sobe um pouco aqui no centro-oeste. No sul, mas vocês podem ver que fica em torno de 20%, o que é muito baixo. E, assim, o Brasil é... Desculpe, a hortaliça muda o hábito, desculpe, só para chamar a atenção que isso é importante. vocês veem um padrão regional para o consumo de hortaliça, quer dizer, norte e nordeste. Nordeste chega a ser zero nas primeiras 20%. No norte, é menos de 20%. E isso aumenta bastante sudeste, centro-oeste e sul, que chega a 40%, mas o centro-oeste, que chega a um pouco mais de 50%. Então, mostra uma variação importante regional, mostra que a política pública tem que agir de forma diferente nessas outras regiões, porque é diferente o comportamento. E, em relação às frutas, eu acho que ela é mais generalizada e nos chama muita atenção, por exemplo, o Brasil é um país rico em frutas, riquíssimo. Se você vai em países europeus, Estados Unidos, eles não têm a produção de fruta e variedade que a gente tem no país, quer dizer, falta o hábito mesmo de consumir, e acho que isso é parte da nossa política pública estimular. O próximo, por favor. Bem, o que nos preocupa? O excesso de peso e obesidade. Entre os adolescentes, 17% com excesso de peso e 8% obesos. Então, isso ainda, ou seja, isso aqui é o futuro depois do produto que a gente vai ver depois. Isso vai aumentar com a idade, porque a idade que eles têm que mais estar no peso normal. porque o adolescente, em teoria, ele é ativo, voltando à questão do hábito e do comportamento, voltando à questão do comportamento entre os antigos, ministro, entre os antigos e os atuais, porque antes era isso. Os meninos, os meninos, corriam, brincavam na rua, jogavam queimada, e agora estão em frente à TV ou em frente ao computador. Meninos mais obesos. Outra coisa que chama atenção, gente, porque, sinceramente, os homens têm uma grande proteção que é a testosterona. E chama muita atenção essa obesidade entre meninos. Porque, em teoria, eu espero as meninas mais. O SU concentra a maior parte dos adolescentes com sobrepeso e obesidade. Isso é importante? Quer dizer, depois eu vou discutir um pouco isso. Vou falar de transição nutricional. E a prevalência da obesidade entre adolescentes de 12 a 17 anos, então, que é essa mais alta. Bem, agora, olhando para os adultos. Esse é o estudo do Vigitel, que pega adultos a partir dos 18 anos. E o outro adolescente, 12 a 17. Então, o Vigitel é um inquérito por telefone, capitais, entrevista mais ou menos 70 mil pessoas. E o que vocês podem ver é que 54% está acima do peso. Homens e mulheres têm uma diferença não significativa, mas, com o tempo, se essa tendência se confirma, ela vai se tornar. A obesidade atinge 19% da população, das capitais, por favor, e era 15% em 2010, ela vem aumentando. Na realidade, a obesidade e o sobrepeso no Brasil, eles vêm aumentando já desde os anos 80, desde os anos 80, dobrava. Eu acho que agora a gente até desacelerou um pouco, mas ela vinha num processo de aumentar em grande quantidade. E vocês podem ver no gráfico, então, esse aumento de 2006 a 2015, e que você tem aqui um aumento em torno de ali de 37% e com a idade esse aumento chega a 32% e as mulheres com nas mulheres com 55 a 64 anos. Então, nós temos uma mudança nesse adulto, mas que a gente pode ver que ele já vem num processo, ele já vem da adolescência, ele já vem num hábito, na infância. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de transição nutricional. Pode passar o próximo? Ah, esse mapa. Não está muito boa a visualização para vocês, eu procurei marcar aqui o Brasil no mundo. isso aqui varia de zero a 80%. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo com a Universidade de Washington, isso não é da UMS, esse dado. Nós validamos o dado do Brasil, que vocês veem aqui, e nós estamos trabalhando para estimar por estado e espero em breve por município o adulto de 20 anos ou mais, mas mantendo, a questão é a seguinte, é manter o mesmo método para poder comparar no mundo. Porque se cada um usa um método, a gente não tem uma medida comparável. Então, aqui a ideia é a gente tentar fazer uma avaliação no mundo e eu quero que vocês observem o seguinte, isso aqui no Brasil, que a gente estimou para 2013, nem sei onde está, 55% que é exatamente o estimado pelo Vigitel, com uma variação que vai de 50% a 60% dentro daqui, a gente chama de intervalo de incerteza, não é o de confiança, mas não vou entrar em detalhes de método, isso é por causa da estimativa. E eu quero chamar outra atenção, que é a transição nutricional no mundo, e aqui nós estamos vivendo. Então, observe o seguinte, olha o padrão da África e da Índia, baixíssimo sobrepeso e obesidade, por quê? Muita desnutrição, muita. Aqui a mortalidade por desnutrição, especialmente a mortalidade menor de 5 e todas as doenças associadas à desnutrição é extremamente alta. Então, a gente vive, nós vivíamos, se a gente olhasse o Brasil na década de 70, nós íamos estar assim, porque a gente ainda tinha muita desnutrição. Então, a gente faz uma transição que acompanha os países aqui, Estados Unidos, México, chama atenção aqui a Península Ibérica com menos, mas o resto da Europa tem outro padrão. Vejam que aqui a antiga União Soviética tem um padrão ainda mais alto de obesidade que o Brasil e vejam a Austrália, que ainda é maior. Então, ou seja, são países que passaram por uma transição nutricional anterior ao Brasil. Qual é a nossa tarefa? Não reproduzir esse padrão. Não é? Essa é a nossa tarefa. Segurar, reverter isso. Nós temos um passivo hoje, nós já temos um passivo. Eu tenho já um hábito no adolescente, no adulto jovem, ou seja, eu tenho um hábito e isso vai aumentar. A obesidade, a gente já está em 20%, a gente vai aumentar a diabetes, não tem, nós temos um passivo, se a gente não atuar já, nós vamos seguir o padrão dos Estados Unidos e do México. Nós vamos juntos. E é isso que a gente tem que trabalhar. Vejam que o Brasil não está diferente da Argentina, olha só a América Latina. Qual é o país na América Latina com maior obesidade? Chile, Paraguai. Quer dizer, o México é o mais, mas o Chile tem um padrão aqui da Austrália. Eu acho que isso é importante e, assim, deixa eu só chamar a atenção do Japão e a China, a China está aqui, porque a diferença ali não é a desnutrição, é o hábito alimentar, que é outro. não é o hábito ocidental, não é? Ele tem outro hábito alimentar. A gente pode ver que aí eles têm menos sobrepeso, obesidade, por outro lado, eles consomem muito mais sal. Aquele shoyu, tá? Certo? Ele consome muito mais sal e eles têm uma mortalidade por doença cerebrovascular que é das mais altas no mundo. Então, assim, vejam o balanço, ou seja, a política não pode só se fixar em um ponto, ela tem que pegar o conjunto e já foi... É, isso. O índice de massa corporal que é peso-altura, né? Isso. Só para dar referência do que a gente usa como sobrepeso e obesidade a partir de 30, de massa corporal e o adulto 20 anos ou mais que não está pegando adolescente, poderia mostrar para vocês que a gente também está trabalhando essa estimativa e essa estimativa é só para comparar com o mundo, que aí eu consigo encaixar o Brasil no mundo e ver como nós estamos comparando com outros países. E agora eu quero ver os estados também comparando entre si e com outros países também. Esse é o objetivo nosso. Próximo, por favor. Bem, grande desafio da saúde brasileira. É o que? Reduzir comportamento de risco, que tem uma questão cultural de mudança de hábito. Isso a gente chama transição nutricional. Eu saio de um padrão de desnutrição para um comportamento que eu estimulo num certo momento, enquanto política, estimulo determinados comportamentos e mesmo a mudança da vida social, que faz com que eu tenha mais sedentarismo, mais tabagismo, mais consumo de álcool. E, no final, eu quero o quê? Saúde para a população, evitar a perda da saúde, ou seja, eu tenho um aumento da expectativa de vida, muito em função da redução da mortalidade infantil, mas eu quero que essa população viva saudável. que chegue a uma idade idosa, eu quero aumentar para o padrão japonês, que é 86 anos, para mulheres, mas eu quero que chegue lá saudável, porque, se chegar muito doente, vai ser um custo elevadíssimo para o sistema de saúde. Aí vai ser difícil pagar a conta. Então, a gente tem que trabalhar o que a gente chama de evitar perda da saúde, que é um outro indicador que a gente tem medido também, que é essa de perda de saúde para a população e o impacto de cada fator de risco na perda da saúde. Então, é isso que queremos. Próximo. Aqui um pouquinho de custo para vocês. Aqui só com adolescentes, 12 a 17, isso é gasto com atendimento ambulatorial de jovens por diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares e cirurgia bariátrica. 126 milhões naquele período. Vocês podem falar, mas não é nem muito caro. Mas, se você pensar o quanto eu poderia fazer com esse dinheiro e pensar que isso aqui, com ele seguindo nesse ritmo, o adulto vai custar mais e o idoso mais ainda. Então, é uma coisa que a gente já tem que estar atento para intervir. O quanto custa, o quanto eu poderia construir de unidades, UPAs, e o quanto eu poderia construir de unidades básicas de saúde com esse dinheiro, se eu consigo reduzir isso aqui. Próximo. Agora, a Michelle, coordenador de nutrição, alimentação e nutrição, ela vai completar aqui. Obrigada. A Michelle vai falar sobre as ações de alimentação saudável. Bom dia a todas e a todos. Então, o Ministério da Saúde vem adotando várias ações para a promoção da alimentação saudável. E hoje, nós estamos informando e lançando uma medida importante para a promoção da alimentação saudável no ambiente de trabalho do Ministério da Saúde. gostaríamos de destacar que é fundamental para a saúde, em especial, cuidar de quem cuida, que são os trabalhadores da saúde, do Ministério da Saúde. E, para isso, estamos envolvendo ações de promoção da alimentação saudável no ambiente, dando exemplo, enquanto Ministério da Saúde, como criar ambientes. No passado, em relação, por exemplo, ao ambiente livre do fumo e agora, ambientes promotores da alimentação saudável. Com isso, ajudar as pessoas a ter escolhas saudáveis. E é importante, porque, às vezes, nós queremos tomar a decisão de ter uma alimentação mais saudável e, na hora que você vai querer comprar alguma coisa ou querer adquirir alguma coisa, você não tem uma opção saudável. Então, é um conjunto de ações que o Ministério está desenvolvendo nesse sentido. E anunciaremos, daqui a pouco, a assinatura do ministro da portaria de diretriz para a promoção da alimentação saudável no Ministério da Saúde, que tem como principais dispositivos, primeiro, a oferta de opções saudáveis, tanto nos espaços, nos refeitórios, tanto nos lanches, nos eventos, coffee breaks, brunches, etc. Então, no mínimo, a oferta de frutas in natura. A questão de que qualquer recurso público do Ministério da Saúde e das entidades vinculadas, a gente está falando, a Anvisa, os hospitais federais do Rio de Janeiro, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia, o Instituto Nacional do Câncer, todos os espaços do Ministério da Saúde. Qualquer recurso público vai ser, tem que ter oferta, tem que ter, recurso público destinado à alimentação, tem que ter oferta de alimentos naturas e não poderá ser utilizado para aquisição de refrigerantes e alimentos ultraprocessados com alto teor de gordura, sódio e açúcar. Então, isso, para quem não conhece muito da área de alimentação, vai falar, então não vai ter muitas ofertas? Não, quando a gente fala de alimentos in natura, a gente está falando de carnes, frutas, hortaliças, pescados, ovos, arroz, feijão, na verdade, a gente está falando de comida de verdade. O que está aqui sendo evitar o gasto público é evitar gasto público com coisas que fazem mal à saúde da população. E o que a gente está falando? A gente está falando de refrigerantes, salgadinhos de pacote, muitas frituras, suco artificial de caixinha, como a Fátima já colocou, que não fazem bem para a saúde da população. Além disso, primeiro, eu gostaria de agradecer toda a parceria do setor de compras aqui do Ministério da Saúde, Andréia, a Carminha do SESI, que é do restaurante, e todas as áreas do Ministério que elaboraram conjuntamente essa portaria. O pessoal da saúde do trabalhador do CAS, aqui do Ministério da Saúde, porque foi uma elaboração conjunta. E, para além da portaria, estão sendo desenvolvidos materiais que possam ajudar a quem for fazer os termos de contratação a saber o que colocar no termo de contratação. É importante também destacar que a portaria incentiva ao consumo e à aquisição de alimentos orgânicos de base agroecológica. E aí, o Ministério da Saúde hoje lança, vai estar disponível no site do Departamento de Atenção Básica, o Guia para Elaboração de Refeições Saudáveis em Eventos, para facilitar quem aqui estiver fazendo termos, estou vendo o pessoal do Conasenhos aqui elogiar, para orientar quem estiver fazendo e escrevendo termos de aquisição com as empresas. Para além disso, também estaremos lançando hoje no site do Departamento de Atenção Básica, no site do Ministério da Saúde, um conjunto de materiais destinados aos profissionais da atenção básica que facilitam na orientação as pessoas sobre alimentação saudável. Próximo. Sabemos que, além das medidas do Ministério da Saúde, é necessário mudanças legislativas e o Ministério da Saúde é favorável algumas medidas legislativas que protejam as pessoas e apoiem nas escolhas saudáveis, como, por exemplo, no caso de leis de estados que já existem em estados e municípios e, quem sabe, uma lei federal para regular as cantinas saudáveis e que nossos jovens, que hoje têm escolhas, muitas vezes, direcionadas pela mídia, de escolhas voltadas para consumir refrigerantes, tupes de caixinhas, podem ter escolhas mais saudáveis e ter um ambiente promotor da saúde. Próximo. E isso tudo é para colocarmos em prática o Guia Alimentar da População Brasileira, que traz, em especial, as mensagens que são os 10 passos da alimentação saudável. Então, está disponível no site do Ministério da Saúde, todos podem adquirir, essas mensagens são públicas e agradecemos todo o apoio da parceria, da mídia, na divulgação dessas mensagens que traz 10 passos para a alimentação saudável. Então, primeiro, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados à base da sua alimentação. Então, nós estimulamos, enquanto Ministério da Saúde, consumir a alimentação da nossa avó, alimentação tradicional. O Brasil ainda está um pouco protegido em relação aos outros países de um alto consumo de alimentos ultraprocessados, mas a gente precisa fazer um trabalho de garantir que a gente mantenha essa cultura alimentar e que ela não seja substituída por lanches rápidos, fast foods, etc. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. A população brasileira, como a gente já falou, e os jovens, em alto consumo de sal, açúcar e gorduras. Limitar o consumo de alimentos processados e evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. O pessoal da imprensa sempre pergunta qual é a diferença. alimentos processados são aqueles que têm na sua... A indústria precisa colocar sal e açúcar para a conservação desses alimentos. Então, eles são muito utilizados porque sal e açúcar precisam conservar. Agora, os ultraprocessados são os que fazem muito mal à saúde. E por quê? E como diferenciar? É só olhar a lista de ingredientes. Tem muito nome estranho, muitos aditivos, muito corante, muito nome que você não conhece. ele é um alimento ultraprocessado e ele faz mal à saúde. Então, a gente sempre fala, descascar mais e desembalar menos. Comer com regularidade, atenção e ambiente apropriado. A gente sabe que a gestão do tempo hoje da população brasileira é muito complicada. Uma mãe, um pai que trabalha fora, a gente sabe que demora duas, três horas para chegar no trabalho, trabalha o dia todo, duas, três horas para voltar. A gestão do tempo é algo muito complexo, mas a gente precisa cuidar da nossa vida e da nossa saúde. Então, comer com regularidade, evitar comer na frente da televisão, no celular, vendo celular, na internet. E esse recado a gente também dá para quem, para os trabalhadores de saúde, porque a gente sabe o quanto que eles se dedicam à população. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. O que é isso? Feiras, mercados, que tenham disponibilidade de frutas e hortaliças, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. E aí, falando dos jovens, nós temos uma geração que não sabe cozinhar mais no país. De jovens que vêm perdendo o hábito, meninos e meninas, de fazer pelo menos um omelete com tomate, com um pouquinho de queijo à noite para se virar, vamos dizer assim. Então, provavelmente, nós teremos uma geração de adultos que não têm a mínima habilidade culinária e, com isso, fica dependente de comprar comidas prontas e congeladas. Planejar o uso do tempo, que tem a ver com a regularidade e a atenção à alimentação. Um destaque que eu esqueci de falar, comer em companhia. Vários dados mostram que, quando você come com outras pessoas, você presta mais atenção no que você está comendo. Se você come sozinho na frente da televisão ou do computador, você tende a não prestar atenção no que está comendo e consumir mais. Dê a preferência quando comer fora de casa. Nós temos 30% da população brasileira que se alimenta fora de casa. Nesse caso, qual é a sugestão do Ministério da Saúde? e para self-service que você pode escolher as coisas que você vai colocar no prato e começar pelas saladas. E, importante, ser crítico quanto às informações e mensagens que aparecem nos comerciais, nas propagandas de TV. Nem tudo o que dizem que é saudável pelos nossos jovens ou saudável pelas crianças quer dizer que seja saudável mesmo. Obrigada. O senhor ministro do Estado da Saúde Ricardo Barros assina a portaria que dispõe sobre as ações de promoção da alimentação adequada e saudável nos ambientes de trabalho a serem adotados como referência nas ações de promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho no âmbito do Ministério da Saúde e entidades vinculadas. Com a palavra o senhor ministro da Saúde Ricardo Barros. Muito bem-vindos todos. Bom dia. Estamos iniciando o nosso, como já havia dito antes a vocês, o nosso processo de alimentação saudável para todas as refeições e alimentos pagos com recursos públicos no Brasil. Começamos pelo nosso ministério e vamos estender isso a todos os investimentos que o Brasil faz através de políticas públicas, merenda escolar, restaurantes populares, cestas básicas e todo tipo de oportunidade que nós temos de dar alimentação às pessoas para que elas sigam o protocolo da alimentação saudável. então nós temos aqui o Guia Alimentar da População Brasileira que é um guia que está disponível na internet e também publicado. Temos também um livro de receitas regionais que ajudam a que esses alimentos em natura possam estar mais à mesa das pessoas e nós esperamos como vocês perceberam com as mudanças de hábito. Nós temos a dificuldade realmente de conseguir manter o hábito dos consumos, o consumo de alimentos saudáveis e in natura. Eles precisam ser elaborados, então as pessoas precisam ter habilidade para isso, nós temos que ensinar isso. Então eu pretendo dentro do nosso programa Saúde na Escola, que é uma portaria conjunta nossa com o Ministro da Educação, nós já incluímos o protocolo de alimentação saudável e pretendo então que haja uma nas escolas uma orientação tanto para a razão pela qual a merenda vai estar naquele formato novo da alimentação saudável para que as crianças levem essa informação para dentro das suas casas quanto à quantidade de açúcar, sal e de alimentos em natura e também vamos ter que ensinar um pouquinho as crianças a elaborar esses alimentos para que elas ao longo da sua vida tenham a prática de, como disse Michele, de descascar em vez de desembalar. Então essa é uma palavra de ordem que nós precisamos implementar até porque as cascas são biodegradáveis e as embalagens não. Então nós estamos falando de problemas e consequências que não são só da vida de cada um da sua saúde. Vocês viram ali uma parte da apresentação? Retornem, por favor, alguns quadros onde, voltando, aí volta esse, pacientes com comportamento de risco. Quando você fala paciente com comportamento de risco, se eu perguntar para o meu assessor o que é comportamento de risco, ele vai falar você tem? Ele fala não, eu não corro de automóvel, eu não pulo de bug jump, eu não tenho comportamento de risco. O comportamento de risco que a gente fala é obesidade, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo e outros que prejudiquem a sua própria saúde. Então, eu, em parte, são doenças autoadquiridas, são doenças que as pessoas adquirem por decisão própria de seu comportamento na sua alimentação, na sua atividade física ou nos vícios tolerados pela sociedade que nós precisamos restringir gradativamente, porque tem vícios que não são tolerados, levam gente para a cadeia e tem vícios que são tolerados e causam proporcionalmente danos iguais. Então, nós precisamos tratar essa questão desses vícios tolerados e por isso a alimentação saudável serve como uma base importante para que as pessoas não tenham necessidade de recorrer a esses aditivos que são complementares à questão psicológica de cada um. Eu coloco esse nosso tema como tema importante, queria muito contar com o apoio de vocês, da mídia, na divulgação das pesquisas, porque elas demonstram a mudança de comportamento e demonstram claramente a previsão do que será o nosso futuro se nós não atuarmos firmemente nessa mudança de hábitos alimentares e também na divulgação e no apoio às medidas que evidentemente precisam de apoio das pessoas e precisam de adesão das pessoas. Nós teremos a alimentação saudável disponível, mas é preciso que as pessoas queiram admitir isso nos seus hábitos. Então, vocês têm um papel preponderante na formação de opinião para que esses hábitos sejam alterados, que a gente consiga especialmente cuidar de atividade física, que cada dia mais as pessoas são sedentárias, porque não necessitam. O controle remoto foi o primeiro, que não precisava nem levantar mais para trocar o canal, já começou a ficar totalmente parado. então, são muitos avanços tecnológicos e que vão cada vez mais colocar as pessoas controlando remotamente tudo o que está à sua volta. Então, precisamos cuidar também da atividade. Essa questão da alimentação saudável, portanto, é muito importante para nós. Queria agradecer a Maria de Fátima, a Michele pela apresentação que fazem aqui em nome do Ministério e ficamos aqui à disposição de vocês para as perguntas. Nós trouxemos aqui o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados e o CONASEN, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Municípios, porque vamos precisar de uma interação muito forte, porque as merendas, a merenda escolar, muitas dessas alimentações que nós patrocinamos são por estados e municípios, não diretamente pela União. Então, é preciso que haja um entendimento amplo da necessidade da mudança de hábito para que a gente possa ter sucesso nesse patrocínio que estamos fazendo. Aqui, de forma impositiva para licitações públicas, terão que esse protocolo fará parte das condições para o fornecimento através do vencedor da licitação, mas vamos também precisar que esses alimentos colocados à disposição das pessoas sejam consumidos, sejam aceitos pela população. Então, agradeço de antemão a presença de todos e o apoio a essa causa e estamos à disposição para as perguntas. Bom dia, Marina Franceschini da Globo News. Eu tenho duas perguntas sobre a pesquisa e uma para o senhor, ministro, sobre essa questão da cesta básica, da merenda escolar. O que ainda é consumido com dinheiro público que precisa melhorar, que precisa ser riscado do cardápio desses dois? E, sobre a pesquisa, eu queria saber se é correto a gente afirmar que quase metade dos adolescentes trocam a água por suco ou refrisse? Qual é o percentual que a gente pode afirmar que troca? Ao invés de beber água, acaba bebendo o suco de caixinha e refrigerante. E só mais uma pergunta, por favor. A gente falou aqui de adolescentes que trocam, que não tomam café da manhã nunca. Tem essa proporção também de adolescentes que não costumam almoçar, que trocam o almoço por um lanche? Obrigada. Bom, você me perguntou por que hoje existe esse processo, porque nós temos a execução descentralizada, não é isso? Então, as escolas municipais, os municípios compram merenda, as escolas estaduais, os estados compram merenda, os restaurantes universitários, as universidades têm autonomia administrativa. Então, existem... É por isso que eu digo que isso é uma campanha de adesão. Nós estamos iniciando, nós gastamos um tempo aqui e a Michele agradeceu a todos que participaram da composição desse documento, porque, na verdade, nós criamos um anexo para as licitações com a parametrização da alimentação saudável e vamos agora pedir a adesão de estados, municípios e de todos para que também nas suas licitações futuras incluam esse protocolo para que o fornecimento seja exclusivamente de alimentos saudáveis. Então, isso é uma... Nós estamos iniciando um patrocínio de padronização de editais no Brasil, padronização no sentido da alimentação saudável, respeitadas, os hábitos regionais e também as frutas de época que são muito baratas e que devem estar. E carne que também pode ser adicionada, carne fresca, comprada no próprio local onde vai ser servida a merenda, em vez de ser a carne processada que é comprada em grande quantidade, vai para um depósito lá e depois é distribuído cada lugar. Então, existe hoje uma cultura dessa cumpra em escala e ela tem que necessariamente ser descentralizada e, em especial, favorecendo a agricultura familiar, como vocês sabem, é uma política do governo que será mantida de patrocinar que os agricultores familiares tenham preferência no fornecimento da merenda e isso ajuda que os alimentos também sejam frescos e sejam alimentos da época. Sobre a pesquisa. Alô? Você quer falar? Pode? Por favor. Bom, em relação à água, essa questão da substituição, o Érica traz frequência de consumo de água e frequência de consumo de refrigerante, não necessariamente a substituição entre um pelo outro. Agora, sabemos, por outros estudos, que há, sim, o consumo, às vezes, o adolescente está com sede, consome refrigerante para matar a sede e não a água. Mas o Érica traz frequência do consumo de água e frequência do consumo de refrigerante. Sobre pular o café da manhã e você perguntou do pular o almoço, tem detalhes na pesquisa que está publicada em relação à substituição de outras refeições. Aqui, Natália, da Folha de São Paulo. Minha dúvida é a seguinte, eu queria saber um pouco mais o ministro acabou para comentar alguns detalhes, mas eu queria saber um pouco mais dessa proposta de mudança legislativa para as escolas. No material que vocês apresentaram, fala em regulamentar comercialização, propaganda. Pode dar mais detalhes do que seria e como é que deve ser o trâmite dessa proposta que vocês vão apresentar, quando deve ser apresentada e tudo mais? Nós vamos iniciar esse processo de adesão e, evidentemente, há uma pretensão do Ministério de que isso seja uma decisão impositiva, de que recursos públicos só patrocine a alimentação saudável, mas isso necessitará de uma ação legislativa que será negociada depois com a Casa Civil, se for esse o entendimento do governo. Por isso que eu disse que nós estamos iniciando aqui um processo de patrocínio, de adesão a uma tese, que é uma tese que eu acredito importante para o Brasil. Agora, para isso se tornar impositivo, é preciso uma legislação que nós procuraremos convencer o governo, porque daí nós vamos atingir outras esferas de governo que devem participar desse processo de decisão, para que o Palácio do Plano Alto emita um projeto de lei ou uma medida provisória ou qualquer instrumento legislativo que transforme essa nossa proposta em uma imposição de governo para gastos públicos. Então, a portaria está publicada e para a estrutura do Ministério da Saúde eu tenho autonomia para determinar. Por isso que eu disse, isso vamos multiplicar na esplanada que outros ministérios determinem. E agora, por exemplo, cantinas de escolas particulares, nós temos um programa e eles aderem muito. Existem, é um programa com muita adesão das escolas particulares, da cantina saudável, mas não é impositivo. Então, isso depende de convencimento das pessoas e nós faremos isso até que, se possível, haja uma legislação que determine. Se não, vamos contando com vocês para convencer as pessoas de que isso é bom. E quando vocês falam em regulamentar publicidade, propaganda, como é que seria nesses espaços? Seria restrita a questão? Na lei geral da primeira infância, o marco legal da primeira infância, que foi recentemente aprovado, é a lei mais moderna do mundo no sentido de ação integral às crianças, porque elas formam a sua capacidade cognitiva e a sua capacidade de aprendizado até uma idade de seis, sete anos. Então, para que a gente possa ter um fornecimento de alimentação adequada para essas crianças nesse período de formação, a lei geral da primeira infância já propunha a vedação de publicidade com apelos infantis a alimentos que não são considerados saudáveis. Houve uma oposição muito forte, evidentemente, da indústria de alimentação na tramitação dessa lei e isso foi atenuado naquele projeto. Então, a intenção é que a publicidade não induza as crianças a adquirirem esses hábitos que nós estamos pela pesquisa comprovando que são nocivos à saúde e nos induzirão a adultos com muito mais problemas de saúde dos que os dessa geração. Aliás, pela primeira vez, as crianças que nascem agora têm expectativa de vida menor do que os seus pais. para vocês terem noção da gravidade e do impacto do que nós estamos falando. A expectativa de vida das crianças que estão nascendo agora é menor do que a nossa atual expectativa de vida. Justamente porque esses hábitos, esse sedentarismo e esses hábitos alimentares levarão as pessoas a uma inviabilidade de manter-se saudáveis mais cedo. Então, é uma coisa muito grave, por isso que a gente espera ter apoio legislativo para impor que, como ela mostrou a Maria de Fátima naquele gráfico mundial, que a gente não vá como os demais países que ficaram ricos mais cedo e acabaram colocando a sua população numa situação de maior risco para que a gente não siga esse caminho. Ministro, Gabriel aqui do G1, eu queria entender isso que a Natália perguntou em relação aos alimentos e o que essa portaria define. Pelo texto aqui, o que fica proibido? São cestas básicas? São alimentos para escolas? Qual é a competência do Ministério? Que tipo de alimento então vocês estão impedindo aí? E aí, agora, o que o Ministério vai tentar? Vai tentar fazer com que o governo aprove alguma coisa lá no Congresso? Ou então vai falar com cada secretaria de saúde para que eles também emitam uma portaria nesse sentido? Nós vamos tentar adesão a essa política. Uma coisa, a política de alimentação saudável. Mas por parte de quem? Do Congresso ou de cada secretaria? Por parte de todos os que patrocinam alimentação com recursos públicos e os particulares também. Nós vamos tentar adesão, mas, paralelamente, vamos tentar uma decisão legislativa. A Michelle vai responder quanto ao alcance da portaria que você perguntou. Bom, a portaria, o ministro tem total condições de, no ambiente do Ministério da Saúde e nas instituições vinculadas, proibir propaganda, oferta e a promoção de alimentos ultraprocessados com alto teor de soja, gordura e açúcar. Então, essa portaria traz isso. no ambiente do Ministério da Saúde e dos órgãos vinculados. E tentaremos adesão de outros, como o ministro falou, das Secretarias Municipais de Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, para que façam o mesmo nesses ambientes e adesão também do Legislativo para regular a parte de um espaço privado. No Ministério da Saúde, já a portaria vai trazer a restrição da oferta. Ou seja, quando a gente fala aqui de venda, no caso, a lanchonete daqui, então, não vai mais, é isso que quer dizer. Entendi. E aí, o que vocês querem agora é para impedir que cesta básica, alimento para criança tenha esses produtos. e mais algum outro tipo de alimento, além desses dois a que eu me referi agora? Os alimentos refrigerantes, sucos em pacote, o que está entre alimentos ultraprocessados com alto teor de soja, gordura e açúcar? Tudo que tem muitos aditivos, muitos corantes, muito empacotado, então, pacotes, salgadinhos de pacote, de sucos recheados. O ministério já detectou que isso é vendido, é comercializado? Dinheiro público é gasto para comprar esse tipo de alimento? Sim, porque até hoje não foi regulado. Então, assim, é livre. E existem eventos, coffee breaks ou restaurantes, oferta de refrigerantes, oferta desses alimentos. O exemplo que nós estamos dando é primeiro dar o exemplo em casa, resolve que promove um ambiente saudável aqui para poder conversar com os parceiros. Flávia da TV... Ministro, quando o senhor falou que as crianças que nascerem agora vão ter uma expectativa de vida menor do que a nossa, isso quer dizer que reduz em quantos anos? Acho que a expectativa do brasileiro hoje é 74, eu não sei se... Diminuiria em quantos anos? São estudos internacionais, não são especificamente do Brasil, mas está em torno de quatro a cinco anos. Então, nós precisamos, por isso é que nós estamos também atuando nesse processo de mudança de hábitos para que a gente possa ter essas pessoas com saúde até... O ideal é que as pessoas vivessem mais, porque a medicina está mais moderna, existem recursos melhores para se manter as pessoas com saúde, mas esses hábitos vão realmente causar um prejuízo muito grande. Pode dizer, então, que esses hábitos poderiam reduzir em quatro anos a expectativa de vida das... Isso é um estudo de nível mundial, está bem? Não é uma pesquisa nossa aqui, eu estou complementando uma informação que decorre de estudos mundiais e eu posso depois disponibilizar para vocês. Outra dúvida, na lista da questão das frutas, ela só aparece nos 20 alimentos dos meninos de 12 a 13 anos. No geral, a gente pode dizer que as frutas, então, no geral, nem aparecem nos 20 alimentos. Você quer responder, Michelle? No caso ali, volto o gráfico, no caso da região nordeste, no caso da região nordeste e da sudeste, não aparecem entre os 20 mais consumidos, no caso dessas regiões. Vamos lá. Vocês têm razão. Nem na média. Isso é um dado bem preocupante, nem na média do consumo entre 12 e 17 anos não aparecer frutas. Vamos lá. Mais perguntas? Fernando Rego Barros, TV Globo. Pergunta para a Michelle Lessa. Na pesquisa, vocês sempre falam dos refrigerantes, enquanto a senhora estava falando, sempre diziam refrigerantes e sucos de caixa. Só que na lista dos alimentos, que refrigerante parece que é o sexto, o suco está um pouco acima e não está especificado se é suco natural ou suco de caixa. Esse suco que aparece aqui na pesquisa é só suco de caixa ou seriam sucos naturais também? E como é que a gente vai saber que tipo de suco é? Está misturado. Estão os dois tipos de suco. Nos detalhes da pesquisa dá para ver a diferença. Lógico que é sempre de preferência consumir suco de fruta e com o mínimo de açúcar possível. Os adolescentes têm um consumo muito alto de suco de caixinha. E de achocolatados também, que são aqueles... Sim, o achocolatado tem um teor de sódio, por exemplo, escondido no achocolatado que você nem percebe e está consumindo muito sódio, mais do que poderia no dia. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Nós acompanhamos ao vivo direto do Ministério da Saúde a divulgação do estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes com foco no hábito alimentar de meninos e meninas de 12 a 17 anos. A pesquisa foi feita em 1.247 escolas de 124 municípios em todo o país. Entre os adolescentes, grande parte troca o consumo da fruta por refrigerantes. 22% não tomam café da manhã. Entre os 20 alimentos mais consumidos pelos adolescentes, arroz e feijão estão no topo, seguidos de pães, sucos e refrigerantes. Mais de 80% deles consomem sódio acima do recomendado, 56% comem sempre ou quase sempre em frente à televisão. O índice por região indica que no Nordeste frutas e hortaliças estão entre os 20 alimentos mais consumidos e na região Sul o consumo de refrigerante é mais frequente. O alerta do Ministério da Saúde é para a grande carga de açúcar, sódio e gordura na alimentação dos adolescentes aumentando o risco de doenças cardiovasculares. 17% desses adolescentes estão com sobrepeso ou obesidade. Também foram apresentados dados inéditos do Vigitel 2015, um levantamento telefônico de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. Entre adultos, 65% dos brasileiros consomem feijão todos os dias, 38% consomem frutas e hortaliças e 31% consomem carnes com gordura. Sucos artificiais ou refrigerantes são a escolha de 19% dos brasileiros. 54% da população adulta nas capitais está acima do peso e a obesidade atinge 19% da população. Evitar perda da saúde é a meta do Ministério da Saúde, já que o custo anual da obesidade para o Sistema Único de Saúde, o SUS, é de 458 milhões de reais. E está disponível no site do Ministério da Saúde o Guia Alimentar para a População com dicas para uma alimentação saudável. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você continua aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.